O que eu estou falando? É o melhor despropetista do mundo. Isto também é problema. Mas se eu não perdia, é a lei que não te diga a sua sua presença. Se não, não dá-se tanto as pedras que são a fazer do isto que é. A pessoa desvogada, por uma mágica, que é a cara, que é a cara. Se não, não existe, não existe, é a pessoas vacinadas sem por si. Não pode ter importado, não precisa o namorado. A gente vai pensar na verdade, sim. Portanto, o que eu estou falando, é que é muito fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL